Eu guardei todos os meus diamantes na minha casa E eu escondi os meus diamantes dentro de um baú secreto E agora, precisamos proteger eles de 7 jeitos ilegais Antes que alguém os pegue Beleza, Eduarda, aquela ali é a casa que tá os meus diamantes Eu vou ter que proteger E você vai lá pra tua casa pelo outro lado E eu quero ver se você é realmente boa Protegendo os seus diamantes, tá bom? Marcelo, olha só, eu sou a melhor, tá bom? Você tá... Eduarda, dê... Ai, ai... Por que quem tá dançando? Eu gosto de dançar, você... Vai lá, Eduarda, vai lá, vamos começar Eu danço muito, ó, ó, eu danço muito Dança, dança, dança A gente tá ficando maluco Beleza, galera Pra minha primeira construção segura Eu tive uma ideia de usar uma barreira Porque a barreira é o bloco invisível do Minecraft Por exemplo, aqui você tá vendo, né? Mas se eu tiro esse bloco da mão Ó, depois de um tempo ele vai sumir Ele vai ficar invisível Ó, sumiu Só que realmente tem um bloco aqui, ó Ó, ó, ó Eu bato no bloco porque ele existe Só que ninguém vê E é por isso que eu vou fazer um labirinto de barreira Exatamente, gente A Eduarda vai ter que descobrir Aonde que ela vai ter que passar Só que eu vou fazer um negócio mais fácil Com a barreira vai ser muito difícil de fazer Eu vou fazer um labirinto de um bloco E depois eu vou trocar o bloco, entendeu? Deixa eu fazer o labirinto aqui Beleza, galera Para o nosso primeiro desafio Eu vou fazer aqui uma praia, né? Vocês estão acostumados a ver praia nesse local, né, gente? Beleza, galera Fiz aqui, né, a estrutura da praia E agora eu vou colocar água Nossa, mas você só vai colocar uma água qualquer? Não, gente Vou colocar aqui, ó Água fake Ela machuca Vou botar no survival aqui E vou, ó Ó, dá dano Ai, ai, ai E eu vou completar essa praia aqui Com um paredão Um paredão de ghost block Prontinho, galera Consegui completar o labirinto Agora eu vou basicamente apenas trocar os blocos E pronto Parece que eu expluí, né? Só que não, gente O labirinto ainda funciona aqui, ó Ele tá aqui Pera, nem eu tô sabendo Pronto, agora eu tô enxergando tudo Vai dar certo E o mais engraçado disso tudo É que ela vai achar que não tem nada ali É só... Do nada Mas quando ela bater com a cabeça Ela vai ver que realmente tem bloco aqui E ela vai ter que descobrir o caminho E pra ele conseguir passar Ele vai ter que pular Por aqui Por esse bloco Só que eu vou disfarçar ele de bloco falso Criamos aí uma parede de bloco falso E ele agora vai cair igual patinho A próxima coisa que eu vou fazer Vai ser um caminho um pouco perigoso Porque eu vou usar teia Que é uma coisa que vai atrasar muito o tempo dela Porém, não vai ser só teia que eu vou usar não, gente Também vou usar cacto Porque cacto é altamente espinhoso E se ela não souber passar aqui Ela vai se ferrar, gente Exatamente O segundo vai ser um pouco mais simples Eu vou fazer aqui, ó Tipo um caminho de cerca elétrica Ele vai ter que passar por aqui, né, gente? Prontinho, gente Fiz uma armadilha aqui, ó Misturei cacto Misturei teia de aranha O negócio coloca aqui, filho Parece até que o Homem-Aranha veio aqui Misturou cacto Fez uma bagunça aqui Ficou legal Beleza, galera Terminei aqui o labirinto Esse aqui vai ser O belo labirinto Tá bom, gente? E o caminho certo É pela direita Só que tem o seguinte Eu vou colocar aqui Umas TNTs falsas Ó Com placa de pressão em cima Pra ele pensar que é TNT Mas na verdade não é É só uma placa de pressão parada Num lugar tranquilo, entendeu? Vou colocar aqui bem espalhado E bem por aqui, ó Pra ele não conseguir passar E ele ficar com medo de passar Vou botar um bem na saída Outra coisa que eu vou fazer Que vai ser bem legal Vai ser um aquário, gente Aí vocês podem estar me perguntando Mas Marcelo O aquário não é uma coisa fofa? Muito bonitinha? Só que não Porque além dele ser um aquário bonito Ele vai ser um aquário perigoso Exatamente Vou entrar aqui dentro dele E vou colocar algumas coisas perigosas Como um tubarão Já comecei assim Já tem um tubarão na minha parte E vou botar também O peixe mais venenoso do Minecraft Que da vida real também O baiacu Ele parece inofensivo, ó Tá vendo? É só um peixinho bonitinho Só que, gente Se você tiver no survival Ele fica... Ele incha Que isso, gente? E ele dá veneno, exatamente Resumindo A Eduarda vai ter que passar daqui Pro outro lado Sem morrer com o veneno do baiacu Se ela vai conseguir, eu não sei Eu só sei que vai ser engraçado E vamos para o próximo desafio Que vai ser essas setas aqui, gente Tá vendo? Eu vou colocar essas setas aqui Todas Você já entendeu Aquela é bem forte, né? Ai, ai, ai Vou ter que fazer isso voando Porque senão não vai dar, não Eu vou colocar tudo isso aqui, ó Pra uma direção só Ai, Eduarda Mas isso aí não vai adiantar em nada Vai sim Porque eu vou colocar um balde de lava Bem no final dela Agora, ele vai vir Vai pisar e vai vir direto pra lava Por quê? Porque eu coloquei O mais difícil de passar Que é o vermelho Tem três Tem o verde Tem o amarelo E tem o vermelho Esse aqui é o vermelho E aqui eu vou colocar vários esqueletos Exatamente Na verdade, eu vou colocar um por quadrado aqui Eu duvido a Eduarda conseguir passar Desses esqueletos tudo aqui, ó Gente, tem um esqueleto Eu vou botar até uns aqui no meio, gente Olha só Olha a maldade que eu vou fazer com ela Mas isso tudo É pra proteger os meus diamantes Porque eles são meus e não dela E Eduarda adora roubar diamante dos outros Tá bom, gente? Falo mesmo Pronto, ó Coloquei gente do céu Tem muito esqueleto Eu tô desconfiando Que Eduarda não vai conseguir passar daqui Viva, não Porque olha a quantidade de esqueleto que tem Eu vou ter que colocar mais alguns aqui, gente Só pra reforçar a segurança, tá? Não é porque eu não gosto da Eduarda Eu adoro a Eduarda Mas a segurança do meu diamante Primeiro não dá, tá bom? Prontinho Prontinho Mas ela nunca vai conseguir passar daqui O próximo vai ser uma coisa meio CSI Meio Uau Vai ser laser, gente Eu quero que ele sofra pra passar disso aqui, tá? E não vai ser fácil não Porque eu vou colocar laser em cima também Ele não vai poder burlar por cima não, entendeu? Pronto, gente Olha como é que ficou Ele não vai conseguir burlar Porque se ele passar aqui por cima Ele vai espetar a bunda, né? Ele vai se queimar todo no laser E se ele passar por aqui também não vai conseguir, né, gente? Então é sobre isso E é mais difícil assim E minha próxima E a última E a não menos importante Vai ser uma cerca de espinho Sim, essa vai ser a minha última construção segura Mas vai ser uma das mais importantes Porque a Eduarda vai ter que passar por um labirinto de cerca de espinho Exatamente Único problema é que eu vou usar, além de cerca de espinho Espinho Fala a verdade Eu vou proteger até a minha casa aqui, ó Eu sei lá o que a Eduarda pode querer fazer Eu duvido da Eduarda passar isso aqui, ó Prontinho Essas foram as minhas construções seguras E eu duvido que a Eduarda vai conseguir passar com vida disso aqui Galera, pro próximo desafio Eu vou fazer tipo um labirinto Mas não vai ser um labirinto Vocês vão entender melhor Eu vou fazer aqui uma parede Só um paredão E ele vai ter que descobrir como passar disso daqui Eduarda, você já fez isso lá no paredão azul Eu sei, gente Só que esse aqui eu vou colocar coisas diferentes Aquele é muito fácil Ele vai descobrir como passar rapidinho Esse daqui não Primeiro eu vou fazer uma porta bem aqui no meio Ai, mas ele vai descobrir fácil Não vai Porque essa porta vai dar pra uma parede que eu vou fazer bem aqui, gente E é só que aí que tá o problema Essa parede vai ser uma parede meio que falsa Porque vai ser também outra porta Ele não vai descobrir isso tão rápido assim, né, gente? Vai funcionar assim, gente Aqui tem ghost block Então ele vai entrar nesse espaço bem aqui E esses dois blocos eu coloquei pra confundir ele Mas na verdade são portas E esse bloco bem aqui é uma alavanca secreta Acho que eu não fiz a alavanca secreta Mas agora eu fiz E pronto Ela abre essa porta aqui Só que não vai ser só isso Eu vou continuar o labirinto E vocês só vão conseguir ver Na parte final do vídeo Quando ele passar pelo desafio Finalizei aqui, gente Eu só vou mostrar pra vocês depois E ó Marcelo Eduarda, pode vir aqui Você já pode passar pelo O meu desafio dos diamantes É você primeiro É você primeiro, tá? Ah, tá bom Entendido Deixa eu botar aqui no sobrevivência Vai Você tem uma carne e um frango aí, por favor? Eduarda, eu tenho pão Serve? Será que no céu tem pão? Não sei Você vai descobrir Que eu acho que tu vai morrer aqui Mas tudo bem Ai, meu Deus Marcelo, você não botou nada de primeira assim? Não, claro que não Eduarda, então, né Eu fiz um labirinto em mim Ah, eu acho que dá pra passar Eduarda, para, para Para, por quê? Eduarda, não, não Não Ah! Bateu de cara Eduarda, tu nunca Nunca na sua vida Vai conseguir passar do labirinto Acho que deu certo, Marcelo Pão tá uma delícia Ah, não, como assim, cara? Eu demorei meia hora Pra fazer esse labirinto E Eduarda passou ele em menos de um minuto É porque você é ruim É isso Tá bom, Eduarda Mas agora eu tenho um amontoado De... Calma aí De teia E... Espinho farpado Ah, entendi Um amontoado É, amontoado, para quem não sabe o que quer dizer É muita coisa junto Isso Vamos cair, Eduarda Uai, pela beroba aqui Não tem espinho Gente, Eduarda tá passando aqui, ó Em câmera lenta Muito duplo Ah, não acredito, velho Pensei que ela ia pelo menos espetar no espinho Vai pro espinho Ai, ai, ai Vai pro espinho Vai pro espinho Para, para Pronto, ainda passei por um lugar Ainda tinha menos tempo Mas Eduarda, não tem problema Porque a questão começa agora Eu duvido você conseguir passar Do meu aquário mal-assombrado Calma aí que tem pouco Não tem problema Pera aí Você tava colocando na saída Não vale Marcelo, não vale Uai, Eduarda Cuidado com o baiacu Marcelo, você exagerou no baiacu Marcelo Já até me espetei aqui Eduarda, tu tem que sair rápido Já vai nadando pro outro lado Não tem como Olha isso Eu falei que aqui seria a parte mais difícil, Eduarda Eu vou me esforçar aí Eu vou dar tudo de mim Vai, quero ver então Se você vai ser boa mesmo Ai, que isso O tamanho desse baiacu Parecia ter um afetuno Foi, foi Nadou Não, não Isso, isso, isso Vai baiacu Vai baiacu Não Você tá me batendo, não tá não? Não, não tá não Você tá me batendo Não sei eu não É baiacu, Eduarda Você tá me batendo Eu falei que você Eu vou te ajudar Você tá me batendo Eu tô te ajudando, garota Vai logo Eita Acho que eu não ajudei muito Nada, garota Isso Tô nadando Tô nadando Tô nadando Consegui Meu Deus É, eu esqueci de avisar, Eduarda Que a... Salve o meu checkpoint Tá, pode vir Vai, Eduarda Vai Ai, ai, ai Tem que passar do jeito Poxa, calma aí Tá sem esqueleto Era pra ter mais esqueleto Já acabou, já acabou Já acabou Já passei Eduardo, eu acho que isso não vai conseguir Que isso? Que isso, gente Que isso? Eduarda, tem que chegar até o final Vai, minha filha Meu Deus, vai conseguir Calma aí Vai conseguir Sai daqui, esqueleto Sai daqui Não Ela conseguiu Eu tenho todos os diamantes Não acredito Vai, Eduarda Você achou que foi difícil Ou foi mais ou menos? Olha, essa parte final aqui Foi algo mais acelerado Mas o meu O meu labirinto Ele é mais inteligente Tá bom É isso que a gente vai descobrir Então Vai lá, Marcelo Eduarda Eduarda Não pode Ela é proibida Deixa eu passar pro outro lado Oxe, o que é isso? Não Ixi Esqueci de avisar Então isso aqui é lava na verdade, né Eduarda? É, é, é É assim Não tem problema É só eu pular aqui Pronto, passei Agora você pode passar pela liberdade Pela natureza Isso aqui é passagem secreta, né? É É É É uma passagem secreta aqui, Eduarda Eu vou descobrir É óbvio que você vai descobrir Essa é a parte mais fácil do desafio Eu já tô demorando esse tempo todo? Aham Eduarda, não tem passagem secreta aqui Tem sim, Marcelo Não tem É só você se esforçar um pouquinho Não, é Você é aqui por trás? Não, não é Não é Ah, não Não Eu entrei de novo nessa cadeira velha Não acredito Eduarda, eu já pulei isso aqui tudo E na Ah, ele descobriu Eduarda, eu já fiz isso aqui cinco vezes Como que não deu certo? Só agora Porque você é ruim Ah, brincado Tá bom, Eduarda Isso aqui é um labirinto de cerca Exatamente Exatamente Mas o que é isso aqui no chão? É, é TNT? É Vou passar não Que horror, Eduarda Eu acho que isso vai me dar medo Isso não me dá medo Porque eu sou muito bom, Eduarda Marcelo, não era pra você ter passado assim, não Você descobriu um jeito de passar Que não era pra acontecer Eduarda, tu acha que eu quero morrer Pra essa TNT? É só pular por cima dela aqui, ó Ó, ó, ó Marcelo, mas isso aqui não é TNT Claro que é, Eduarda Aqui, ó Vermelho Placa de impressão O que tu acha que isso aí é, Eduarda? Ó, eu tô pisando Não me fala que isso é uma lã vermelha, não, Eduarda Disfarçado É, ó, aqui, ó Meu Deus Cara, você é muito salafurada, Eduarda Mas que desafio é esse aqui? Uai, você tem que passar pro outro lado Isso aqui é impossível, Eduarda Ah, mentira Queimei a bunda, mas eu tô vivo aqui, tá bom? Ah, mentira Eduarda, tá sendo muito fácil passar nesse desafio aqui É, tá muito fácil Com certeza, tá fácil Bala sorte pra passar pelos lasers E ó, não tem como você burlar porque eu coloquei laser em cima Prontinho, Eduarda, já passei Qual que é o próximo desafio? Pode passar pelo desafio aí Tá, Eduarda, já sei que é alguma passagem secreta Só preciso descobrir Foi fácil, Eduarda Foi fácil Opa, abriu a porta aqui, porque esse bloco é diferente Dá pra ver Hum, entendi Tá, temos uma... Que isso, Eduarda? Nossa, mas tá... Onde é que eu tô? Caminho errado Então não é aquilo que eu tenho que vir, né, Eduarda? Exatamente, não é Eduarda, sai da frente Deixa eu entrar aí que tu tá escondendo alguma coisa Oxi, não tô escondendo nada Ainda não Se esforce mais com você Tá bom Deixa eu procurar aqui, ó Aqui, a gente Oxi, oxi Eduarda, tu tá escondendo a passagem secreta Ai, eu não tô escondendo nada, Marcelo Gente, eu acho que eu já consegui, então Ó, aqui, pronto Ai, eu pensei que você ia me cair Peguei, hoje já mais amei Agora, Eduarda, quem vai decidir Quem fez a melhor construção segura É quem tá assistindo o vídeo, sabia? É, obviamente que fui eu, né, Marcelo? Olha isso aqui, gente Isso aqui deu trabalho, gente Foi todo um desafio Todo um labirinto, entendeu? Marcelo só meteu um monte de bicho pra me matar Então, olha só Se você acha que essa construção segura aqui da Eduarda Foi melhor que a minha Comenta a Duda aí nos comentários Ou se você acha que a minha construção segura Cheio de bicho Foi melhor do que a da Eduarda Comenta a Marcelo aí embaixo Porque foi melhor assim Claro que não Claro que não Minha construção é superior Ai, Eduarda, chata Então é isso, Eduarda Eu tenho certeza que eu fui o ganhador E você é a perdedora Tchau, tchau Era pra eu ter te matado e eu me matei Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like